Música Ninguém conhece onde ele mora Ninguém vive ao seu grande poder Ninguém pode escrever a sua história Os seus mistérios ninguém consegue entender Seu braço vai além do infinito Nos seus olhos tudo busca, tudo vê Ele pode ler até o que ainda não está escrito E até o que ainda não está escrito Ele não precisa de ajuda Ele não precisa de socorro O que é escudo? Música 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 Música